Nossa, tem lá que mulher acima de 30 anos, tá literalmente até em negrito, é acabada, né? A mulher de 30 anos, acabada. Falei, meu, como que você ensina isso pros homens, de que a mulher de 30 anos tá acabada? Acabada em relação ao quem? Ou a relação ao quê? Exato, essa aqui é a pergunta, mas lá tá dizendo assim como se... Minha filha, aceita qualquer coisa porque você tem 30 anos. Acima de 30 anos, aceita qualquer coisa e baixa a sua bola, porque você tá acabada. Tava assim, como assim é acabada? Super entendo sexualmente que o cara pode tá, sei lá, achando que fisicamente atrai. Mas qual é o critério? Por exemplo, um homem de 40 anos, eu tenho um pessoal que me segue aqui, tá nessa faixa etária, são mais velhos que eu. Os homens que são até bem resolvidos financeiramente. Mas ele fala que pra homem até 60 anos tá tudo bem, as mulheres se ferram no 30 e o homem vem até 60. Não, mas um cara dessa idade, ele pode pegar uma mulher de 30 anos, tranquilo. Inclusive tem gente que produz conteúdo que tá nessa faixa etária também. Não, mas essa não é a questão. A questão que eu ficava questionando é assim, quando se ensina, né? Porque tem um pessoal que segue. Então você chega pra galera e fala, ó, de alguma forma no livro tá dizendo que mulher de 30 tá acabada. Aí o cara tá lá se relacionando com a mulher dele, né? Tipo, sei lá, supondo que meu marido leu um negócio desse, né? E não refletisse sobre o negócio. Você tá ensinando de que a esposa não serve pra... tá acabada. Entendi. Você fala, cara, de onde você tirou isso? Mas a parada dos 30 anos é mais um marco ali que chega até a chocar, entendeu? Tem um sentido no que ele tá dizendo se você estiver falando com um cara mais novo, tipo... Ah, sim, um cara mais novo de 20? Não, ele tá querendo dizer o seguinte, um homem com 30 anos não é a mesma coisa que uma mulher com 30 anos. Isso é verdade. Não é a mesma coisa. Então significa que é aquela frase, né? Em que sentido? Aquela frase de que o homem vai subir pro seu pico de VSM e a mulher já tá no... Já passou do pico e já tá na queda, né? Já tá no declínio ali. Então, aí... É o que a gente chama de The Wall. É porque talvez eu tenha uma outra visão e de verdade, assim, são só visões diferentes. Eu leio justamente pra agregar, tá? Pra poder expandir. Eu fui lá pra expandir mesmo, tentar entender o que é que vocês falam. Mas quando você fala que a mulher, ela tá lá caindo o valor dela com 30 anos, depende do que o homem valoriza na mulher. Se ele tá valorizando, de repente, pô, tem mulher de... As mulheres que eu atendo no meu consultório, cara, são muito gente boa, parceira, sabe? Trabalhadora. É isso que eu não acredito. Desculpa, mas eu não acredito. Do que que você acredita? Como que uma mulher com 30 anos, parceira, gente boa, que é trabalhadora, que, enfim, legal... Como que ela tá solteira? Ah, acontece. Não, não sei, velho. Eu não engolo essa, não. Ela pode não aceitar qualquer coisa. É tão fácil pra mim. Ela pode não aceitar qualquer coisa. E tem muito qualquer coisa. Não tem. É porque... Tem! Não tem, é porque o que eu vejo é o seguinte, normalmente. Aí que tá. A regra do jogo é essa, entendeu? Um homem, quando ele tá, né, até chegar num determinado momento, vamos chegar até chegar nos 30, ele não tem o valor dele consolidado. Ele não é visto como um homem pleno, entende? Ele não tem o valor dele, assim, capaz de chamar a atenção de uma mulher. Então, a mulher vai olhar pro cara como menos mesmo, vai olhar como qualquer coisa. Vai olhar pro cara, tipo, ah, às vezes esse cara, ah, não quer nada da vida, porque o cara não tá bem financeiramente. Ah, esse cara é um cara acomodado, porque de repente ele não tá trabalhando num alto cargo. Ou esse cara, ele não se cuida. Tipo assim, não vê ele como um cara potencialmente atraente, entendeu? Ela prefere um outro tipo de cara e tal. Ou, tem o caso também de que, enfim, por algum tipo de gosto pessoal, sabe assim, tipo, uma coisa mínima ali, sei lá, uma coisa bem, tipo, besta, a menina descarta o cara. Tipo assim, ah, não, esse tipo de coisa eu não quero pra mim. Tem muita coisa disso, porque o homem não tá pleno ainda. E a mulher tem um poder de escolha maior. Só que o homem lida quando a mulher tem um poder de escolha maior. É grande parte, até chegar nesse momento. Depois de um tempo... Troca. Depois de um tempo, o homem começa a subir, ele começa a ter o maior poder de escolha. Mas, eu acho que talvez o que me incomode nas falas seja a generalização. Acho que generalização é... Todo mundo é muito. Mulheres, quando fala mulheres é muito, homens é muito, sabe? Eu acho que tem gente que corta da lista por pouco. Pode ser. Mas tem homem que corta a mulher da lista por pouco também. Incrível. Incrível. Incrível.